Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, direito tributário. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o doutor Fernando Saraiva, que foi delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, hoje aposentado da Receita, mas ativo no campo do direito, principalmente no direito tributário. Doutor Fernando Saraiva, obrigado pela sua presença hoje aqui. O prazer é meu, Ney. Você está sempre nos prestigiando, estou à tua disposição e à disposição dos ouvintes. Doutor Saraiva, nós tivemos nos últimos anos uma série de modificações dentro do direito tributário e o direito tributário é fundamental para, como eu posso dizer, ajustar a relação dos contribuintes com a coisa pública, com a máquina pública, para que ninguém saia prejudicado nesse processo e ao mesmo tempo a sociedade saia fortalecida, porque é com o dinheiro dos impostos que os governos municipais, estaduais e o governo federal podem implementar políticas sociais que conduzam o país a um lugar melhor. Só que, lógico, às vezes alguns ajustes são necessários e aí entram os advogados tributaristas que são, do meu ponto de vista, peças essenciais dentro desse tabuleiro. E, diga-se de passagem, o senhor, junto com outros autores, foi responsável por uma das obras que tem causado muitos comentários positivos dentro do campo do direito tributário, que é esse livro que está na minha mão nesse momento, Facetas do Direito Tributário. O senhor é o coordenador, junto com a doutora Lúcia Vidigal Zimmermann. Parabéns pelo livro. Eu sei que ele já foi lançado há alguns meses, mas por conta da pandemia tudo ficou muito difícil para a gente conseguir fazer a entrevista aqui na TV Educativa. Agradeço a sua presença hoje. E esse livro, ele foi patrocinado pela Lexnet. Então, o senhor saiu da Receita e montou um escritório de advocacia justamente para dividir o conhecimento que o senhor adquiriu ao longo dos anos. Conhece a clientela? Sim, nós resolvemos. Eu tenho um filho também e, na época, ele estava se formando em direito. Eu quis ajudá-lo e acabei me envolvendo no direito tributário. O advogado da Fiesp, doutor Fábio Rogério de Souza, amigo meu de infância, ele é conselheiro desse grupo Lexnet e surgiu uma vaga para direito tributário, direito tributário complexo. A Lexnet é uma rede de advogados compartilhados no Brasil todo. Então, se, por exemplo, algum cliente nos procura precisando direito naval, eu vou indicar um escritório de Porto Alegre, precisa de alguém especializado em direito constitucional. Eu vou ter a honra de indicar o ministro Ares Brito, ex-ministro também do grupo da Lexnet. E esse grupo promove congressos e todo ano ele edita um livro. E esse ano nós tivemos a honra, o prazer de ser convidado para ser coordenador e autor também. Escrevi, é um livro que está chamando um pouquinho a atenção, porque nós fizemos exatamente para atender o anseio do empresário. Nós fizemos uma pesquisa aqui na Associação Comercial de Ponta Grossa e na Fiesp São Paulo, pleitendo quais os assuntos que seriam mais interessantes. E escutamos todos os nossos colegas e exigimos que a linguagem fosse a mais acessível possível. Então, é um livro de linguagem fácil, não precisa ser nem especialista em direito, nem especialista em direito tributário para entendê-lo. Doutor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse, primeiro, com alguns detalhes do livro. Quantos autores tem aqui? Eu estou vendo que são vários. E cada um deles escrevendo sobre um tema específico, que foi levantado nessa pesquisa que vocês realizaram? Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa entre os empresários, alguns querendo saber sobre imposto de produtos industrializados, outros querendo saber um pouco de planejamento tributário, de constituição de holdings. Então, os temas mais procurados, mais questionados pelos empresários, a gente distribuiu entre os diversos escritórios da rede LexNet, com seus principais doutrinadores, e construímos esse livro, realmente, que, graças a Deus, está fazendo bastante sucesso. A gente está vendendo bastante. Quando a gente fala de direito tributário, a gente fala, obviamente, de uma série de regras que são colocadas para que a gente consiga ter uma arrecadação justa. Vamos simplificar dessa forma. O sistema tributário brasileiro é razoavelmente complexo, eu acho. Para início de conversa, o nosso país tem o tamanho de um continente. Então, os nossos gastos são elevados. Não somos um país rico, somos um país pobre. Levando em consideração, estamos na América Latina, e temos uma série de grandes desafios, ainda estruturais, como, por exemplo, saneamento básico. Por isso eu falo que esse tipo de obra é importante para que o empresário consiga prosperar, porque, sinceramente, doutor, ser empresário no Brasil é difícil, é muito difícil. Eu respeito muito a Receita Federal, porque eu sei que a Receita Federal é muito séria, e eu creio que o senhor tem orgulho de ter feito parte da Receita Federal. Muito, muito, muito. Mas, e eu sei que a Receita defende os interesses dos contribuintes, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a posição dos empresários. Então, tudo o que pode fazer para facilitar a vida do empresário, para que ele permaneça dentro da lei, para que ele não cometa nenhum erro. Acho, sinceramente, que em Brasília as pessoas deveriam simplificar tudo para facilitar a vida de todo mundo, mas essa é uma outra história, que a gente pode conversar, inclusive, num outro dia aqui. Certeza. E quais são as principais dicas que tem dentro do livro para que esses empresários possam tocar o seu dia a dia com maior tranquilidade? O senhor destacaria algumas? É, eu destaco algo que eu tenho passado para os nossos clientes. Hoje, não tem mais jeitinho. Eu até brinco, se você quiser sonegar, você tem que combinar com toda a cadeia produtiva de sonegar, porque, senão, um simples depósito financeiro, a Receita tem acesso a todas essas informações, informação de cartório, informação de renavã, informação de movimentação financeira, despesas médicas. Então, o que tem que se fazer? Otimizar os recursos tributários. Como você falou, e você foi modesto, o nosso sistema tributário é razoável, não é razoável, não é bem complexo, bem complexo mesmo. Eu tenho que ser bonzinho. É, eu sei, eu entendi. E por causa dessa complexidade, muitas vezes o empresário está pagando até mais. Está pagando até mais. Ele não usa de alguns instrumentos, alguns benefícios, algumas vantagens, que nós chamamos de elisão tributária. Elisão tributária é você ficar fora da incidência tributária por permissão legal. Por permissão legal. Então, é esse tipo. Algumas estruturas tributárias interessantes, muitas vezes o empresário é guiado, dizer, ah, ser do simples ou lucro presumido, é melhor, muitas vezes ser do lucro real, dar um pouquinho mais trabalho contábil, mas ele vai pagar menos de tributo. Então, a nossa busca, a nossa busca é exatamente nesse sentido, que o empresário exerça o complace tributário, cumpra as obrigações tributárias, mas dentro dos exatos termos da lei, não pagando mais. E muitas vezes ele está pagando mais mesmo. Claro, existe hoje uma dificuldade. A pandemia, então, veio, a pandemia veio a mexer diretamente com a atividade empresarial. Eu julgo, eu que sempre fui contra, você mudar a regra do jogo no meio do jogo, ou seja, concessão, na época da receita, concessão de parcelamento, outra regra de parcelamento, outra regra de parcelamento. Mas agora eu clamo, eu clamo, sim, por ter um novo parcelamento face à Covid. Existe um projeto que está lá no Congresso parado, eu não consigo entender. Isso seria a salvação de muitos empresários. Eu acho, sinceramente, que Brasília tem que ser um pouco sensível nesse momento. Muito. Para poder salvar a economia do país e permitir que as pessoas recuperem seus negócios da maneira mais produtiva possível. É, e se fala tanto no Renda Cidadão, o Renda Brasil, de onde vai se buscar, se dê oportunidade para esse parcelamento, faça um parcelamento, muitos empresários estão precisando, têm necessidade hoje de certidões positivas com efeito negativo, certamente vai ser uma arrecadação extra que vai vir em muito boa hora para incrementar a economia. Se Deus quiser, nós vamos estar saindo dessa crise já no começo do ano que vem e o governo precisa de verbas. E essas verbas podem vir de um parcelamento especial. Doutor Fernando Saraiva, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente, o assunto é interessante e fala especificamente, porque Direito Deputário fala disso, de geração de emprego. Então, fique com a gente.